Reconheço também o mérito do projeto, que é fixar a competência no domicílio da vítima, mas queria fazer um alerta, como alguns colegas já fizeram, senhor presidente. Fala-se muito em enfrentar a impunidade. E, nesse caso específico, a gente não tem instrumento sequer para encontrar responsáveis por crimes virtuais. É preciso ampliar condições técnicas para investigação. Não vai adiantar, já não adianta aumentar a pena, aumentar a pena para resolver crimes. Isso já se mostra falho em vários outros grupos. Nesse, especificamente, presidente, não vai adiantar tratar lá na ponta se você não chega a um responsável por falta de condições técnicas. A gente não só orienta não, presidente.